Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje eu vou decorar esse bolo que é de dois quilos, o recheio é brigadeiro com morango, eu fiz a geleia do morango, aí o tema vai ser naruto, aí eu vou passar aqui um chantilly na cor amarela, esse amarelo é da maco, vou passar com a manga de confeitar, aí eu vou passar aqui embaixo. Agora eu vou passar o laranja, esse laranja é da maco também, vou passar aqui, aí eu vou ter mais laranja do que amarelo. Vou pôr mais aqui. Vou pegar a espátula, vou passar aqui no bolo e já volto. Agora eu vou passar o chantilly no bolo, vou pôr a espátula, vou alisar o bolo com a espátula. Começa por cima, vou tirar o excesso do chantilly, que eu vou passar no amarelo. Como esse bolo vai ser só espátula, aí o chantilly tem que ficar mais firme. Vou tirar aqui no bolo e já volto. Vou tirar aqui o excesso do chantilly. Vou passar a espátula de alisar. Vou passar a espátula de alisar. Vou passar o excesso. Vou pôr o pão. Vou passar de novo a espátula. Vou passar o excesso. Vou passar a espátula. Vou passar a espátula. Veja o excesso. E aí, estou finalizando. E aí, estou finalizando. O bolo tem que ficar reto. Bom, eu vou cortar a quina do bolo. Com essa espátula aqui, ó. E aí, eu vou limpar no pano. Limpar a espátula no pano. Ó. 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 Vamos lá. Vou limpar a bandeja, sempre com pano úmido. Vou pegar uma espada aqui e já volto. Agora eu vou limpar a bandeja com essa espátula. Aí eu vou limpar aqui no cantinho. Você coloca em roda palarina. Ó. Vai trocar no pano aonde que suja. Aí assim limpa bem os cantinhos. Agora vamos limpar o outro pano. Agora eu vou usar esse pincel aqui pra passar em cima do bolo. O pincel de silicone. Aí você coloca o pincel, roda apenas a balarina. A mão não mexe. Só ajuste o pincel pra chegar no meio. No meio do bolo. Ó. Pronto. Agora eu vou usar uma cetato. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui. Vou usar esse cetato pra quinar o bolo. O cetato você compra em papelaria, loja de... De confeitaria. Só pra deixar reta aqui no bolo. Ó. Deixa retinho. Deixa retinho. E aí, eu vou tirar aqui as rebarbas que ficou e já volto com o topper, certo? Voltei, pessoal. Então, o bolo ficou assim, ó, do Naruto. Bem lisinho, fiz a quina. Esse aqui é o outro bolo que eu fiz no vídeo anterior, esperando a cliente vir buscar. Hoje foram quatro bolos. Quatro bolos que eu decorei hoje. Agora é cinco e meio-dia, decorei quatro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu joinha, inscreva-se no canal quem não é inscrito e ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Compartilhe com os amigos, quem quer ter trabalhando no ramo da confeitaria, né? No Facebook, no WhatsApp, compartilhe para me ajudar até chegar a mil inscritos. Todos os dias vai ter vídeo novo no canal. Eu agradeço a presença de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.